Abrindo o arquivo solicitado, escolhemos então esta face e com um novo esboço, desenhando a circunferência. Com a dimensão inteligente, cotamos ela com diâmetros de 10. E agora as cotas de posição, circunferência até esta aresta vertical, cotas de 10, circunferência até esta aresta horizontal, também 4 com 10. Dessa forma então o esboço ficou totalmente definido. Com o recurso de ressalto, faz uma extrusão de 5 milímetros e ativando o ângulo de 30 graus. Está feito então o primeiro. Aplicando agora o recurso de padrão linear, observe que na região do Procure Manager já está ativa a direção 1. Então basta clicar em uma aresta para indicar a direção 1. Depois disso já fica ativo a direção 2. Então clicamos na aresta que representa a direção 2. E já vai para o recurso. Para escolher o recurso, eu posso clicar diretamente nele ou abrir a árvore de projetos nesse ponto aqui. Pronto. Dessa forma então, ele já fica com as configurações que foram utilizadas pela última vez. Basta agora fazer os preenchimentos necessários. Onde? Na direção 1, a distância é de 15 com 3 distâncias. Observe que nesse caso ele foi para baixo, então tem a ferramenta de inversão. E para a direção 2, a distância é de 15 com 5 distâncias. Mudamos para 20 então. Feito isso então, confirmamos a operação e está pronto então o padrão de repetição. Um dado muito importante também é que pode-se excluir as instâncias, por exemplo, clicando nas repetições que se deseja e deletando. Aparece então as instâncias, então vamos OK. Em mim, onde é a resposta principal? Agora temos a robot cenário. Obrigado.